Então, né, gente, o que será que o professor vai fazer agora? Gravar. Hoje eu vim tomar ele. Eu vim conversando de duas meninas. Você vai gravando ou não? Ele tá gravando. Eu vim conversando com as duas meninas. Você não tava no vídeo, né? O vídeo tá ótimo, hein? Dá like, tá? Vai ser isso o vídeo inteiro, tá? Escreve pro canal aí, compartilha. O cara é nessa mesma posição o vídeo inteiro, até catar. Quanto aqueles vídeos lá? Posso levar pra vermelha assim? Aqueles vídeos que tem pra relaxar, que tem tipo... Barulhinho? Nossa, isso aí é mais irritante, né? É. Boa pra você pegar um barbeá, claro. Tem aquele de chuva que é pra dormir, né? É. O barulho de cachoeira. Olha o moleque que manda da série, né? É a minha bolsa. E o moleque que manda com fogo também. Rouba, rouba, rouba. Não, não é. Não é Family Friend. Não é, não é. Não é Family Friend. Não é Family Friend. O que você tá fazendo? Eu tô dormindo. Oi, professor. YouTube está com a famosa mania de Family Friend. E minha mão tá preta. Vamos roubar um canal de alguém. É, não. Já roubaram o meu. Foi, né? Oi. E te rachiaram? Não, o próprio devetorinho. É o que? Mas agora eu quero ver se eleitar, né? Porque o meu novo agora no meu canal é Just Monica. Quero ver se eleitar em agora. Nossa. Já pede pra pessoa se inscrever. Na verdade eu tenho 5 pessoas que se inscreveram. Eu tinha visto mesmo. No canal eu tinha postado o vídeo, só que eu percebi que o vídeo ficou uma merda. Então eu apaguei tudo. Todo o início de vídeo é uma merda. É mesmo. É o meu início. Olha a tradução do primeiro vídeo. Como é que foi? Foi tipo os vídeos dessa... Ah, vocês entenderam. Vocês entenderam. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo para a pior sala. A pior sala. A pior sala. Nossa. A mais barulhenta. No momento eu só tô quietinho. É porque a gente tá no vírus aqui, né? Tem uma pessoa pedindo cola ali, ó. Olha. Passa cola? Passa cola. Passa cola. Bom, estamos aqui novamente. Agora que você começa a introdução. Agora. É, agora. Quê? Posso dar minha intro, não? Pode dar a intro agora, né? Agora. 3, 2, 1. Que droga, né? Olha, professor. Fala, pessoal do canal. Tudo bem com vocês? Mais uma vez que a gente tá falando aqui, Eduardo Silva. E estamos novamente aqui com a série Na Sala, segunda temporada. É isso aí. Cadê o episódio? Já subiu? Qual episódio? Eu não sei subir a... Vai ser, eu já subiu agora. Não! O meu pai, o meu pai, o meu pai, ele começou a me ensinar a subiar, mas ele foi comprar... Cigarra. Não voltou mais. Meu pai foi andando de bicicleta, eu vou botar agora. Uma dica. Não. Já vai ver comprar cigarra, ele voltou. Eu não tô brincando, ele não voltou. Ele foi às 6 da manhã e voltou às 7 da noite. Então ele voltou. Ele voltou. Ele voltou às 7 da noite. Uma dica pra vocês, se o seu amiguinho que tiver... Uma dica pra vocês, se o seu amiguinho querer cola, dá cola pra ele. A cola de colar. É... Vamos lá, vamos mostrar os desenhos desses artistas aqui. Esse meu garoto aqui, tira a mão um pouquinho. Olá, tudo bem? Tá fazendo aqui o papai, o marinheiro. Passando a caneta. Meu outro amiguinho aqui tá fazendo aqui expressões. Olha que legalzinho, ó. Que da hora. Nossa, na minha escola a gente fica brincando assim, né? E ele vai colorir, passar a caneta, né? E deixar bonitão. Parabéns. Olha quem fala. Opa! Vou mostrar só um passinho aqui, ó. Aí tipo, a gente fica zoando com os caras chatos. Aí a gente fica muito... Entendeu o último desenho? Peraí, peraí. Vou mostrar tudo, mas... Calwan fez esses desenhos, ó. Calwan fez essa segunda aula hoje, né? A terceira aula hoje. Esse foi o que ele fez agora há pouco. O que ele fez agora? É assim. Quem é esse Pokémon? VACILÃO! 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 Oh, e forçando o outro, eu tô normal agora. Quem é esse Pokémon? VACILÃO! 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 E esse aqui? O psicopata? E esse? O Pikachu! O Pikachu tá de vibe! Deep Web! Danilo tá fazendo aqui o Rick e Morty mas conversão do Witch a coisa, né? Muito bom, Danilo. Danilo, deixa eu mostrar sua passinha aqui. Não, essa não é sua. Cadê a sua passinha? Danilo, ainda falei, hein? Olha a minha pasta, professor! Olha a minha pasta! Esse é o trabalho de escola Vamos lá. Trabalho de escola Você odeia, né? Esse é o meu primeiro Olha os reis! Esse é um Pokémon Eu chamo ele de vacilão, brincadeira Vacila! Vacila! Mas o vacilão não é legal É... Eu não vacilo esse e depois tem outro aqui Muito! O mundo vai passar bem rápido Mano, vai sair um novo Pokémon Ele vai ruim! Vai! Tá muito engraçado! Ô gente! Esse aqui, ó! Ele chegou no sábado passado E colocou as folhinhas aqui na mesa, né? Eu ia terminar! Por acaso, eu ia terminar Aí tipo, eu cheguei achando que era a folha que os filhos do Luciano deixou, né? Mano, eu amassei Ai, eu cheguei fora Ai, ele olhou pra mim assim Ele ficou olhando pra mim assim Ô professor, você amassou os meus desenhos Fico, putz, mano Sério? Ó, por isso que tá assim, ó Não, porque eu não tinha visto Não, mas é que eu não tinha visto Tava tão clarinho, ó Tava assim, ó Tava desse jeito, pronto Aí eu falei assim Ah, não é nada, né? Foi lá, amassei Vum! Joguei no lixo Vum! O moleque ficou mais foda, viu? Asso não vai sair Não terminei Porque... Não gosto de... Tadinho Nosso trabalho como artistazinhos Memória Que legal! Aí você... Olha lá, moço Mano, esse moleque já acabou de imitar a voz do Mineirinho, velho Na moral Sabe o jogo Mineirinho? Ai, prazer Nossa, maluca É esse daí mesmo Que merda, hein? Nossa, que jogo suado, velho Na moral Jogo lixo Ó, já vi o balde É, mas mostra o LOL Esse foi o mais legalzinho Mentira, também joga o LOL Tá, calma Calma E o LOL Quem jogou com o LOL? Ainda Ainda Eu odeio esse Eu odeio esse Estou aqui com a Giovanna Não mostra Vai A Giovanna não tava jogando Tava jogando isso daqui fora Porque meu lápis tá sem ponto A Giovanna, né? A Giovanna Estamos aqui com a Giovanna invisível Vem, Giovanna Vem, Giovanna Muito bom A Mariana Que tá invisível também Mas tá aqui, não se encontra Nesse local Nesse Mãe Opa, apareceu Pronto sumir, tchau E o que ela tá fazendo de personagem É bem legal também É bem legal também Hoje o povo tá terrível O pessoal tá terrível A Giovanna Alô, não canto Alô, não canto É o que? Não Esse garoto que tá fazendo as nossas construções aqui Daora Diga olá, senhor O que é o senhor? O senhor? O senhor? José Clinton José Snavers José Reapers José Rippers José Vacilão José Vacilão Que isso? Fala tudo X9, X9 É X9 O inicial O inicial se chama Vacilão Não Seu inicial chamado é X9 Vamos de hoje O que que tá fazendo hoje? Vacilão Ah, esqueci o nome dele Mestre Kame Você que manja dos Dragon Balls Esqueceu o nome do Mestre Kame O que é isso? O pessoal tá um branco, sabe? O nome do Pokémon Você pergunta Eu só montei uma revolução dele Vacilão Tá muito legal E ele tem isso aqui também Olha que daora, Pantera Negra Não, não Muito bom, cara O senhor Eu tô desenhando É... Fechou Aí nós vamos gravar também A cola Olha ela aí, gente Tá fazendo a Ani Ari Brincadeira gostosa Gente, nem fui por isso aqui Eu terminei Terminou Preciso fazer uma coisa agora Não Eu terminei Parece que ele vai... Funeral Não, hein Olha esses raios de luz Olha esses raios de luz 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 Eu tenho que matar Tem o que? Tem que matar Tem que matar Não mate ela Ou, ou, abaixa 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 o quadro Abaixa o quadro Gente, deixa eu perguntar um negócio pra vocês Vocês tomaram café, foi? Eu tomei Todd Eu tomei Todd Eu tomei Todd também Eu tomei Todd também Mano, porque vocês estão terríveis hoje, cara Eu tomei Todd Eu tomei Todd Eu tomei Todd E o moleque que você disse que é a nossa sala aqui inteira O moleque te disse que... O que? O que? Não, por favor, eu sei quem é a pior que a sua sala É a santa É a santa Como de cola Gente Não, como é que é a musiquinha que a santa tava cantando? Eu quero te possuir Eu quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Não, calma, deixa tudo Mano, vocês tem que... O que pensa que eu sou Se não sou o que me derrubou Vai vivera Não desista Vai vivera Nossa, eu to cantando sozinho Cara, vou falar com vocês Ainda não é final de ano, mas vocês estão com potencial bom pro final do ano Caraca, velho Oh, vamos encerrar o vídeo então Não, não Por favor, não Não, tem que ser Já tá com 12 minutos Doze minutos Fica mais Ó Simulador de DuckDuckLeaks Club Olha meu poema Poema Pauze o vídeo E leia o poema E aqui tem sangue E aqui tem sangue Mostra o desenho dos alunos Na parede Doidão Bom, vamos encerrar lá Senta lá todo mundo, senta lá Não encerra, professora Não, chega, tá bom Foi doze minutos já, pra caramba E aí Não, doze minutos Doze minutos Doze minutos Você enrolou a introdução, professor Não falou nada Você enrolou Deixa a gente aqui Não falou nada Mais três minutos Mais três minutos Mais três minutos É... Não, chega Dois Dois Vai falar Vai falar Se inscreve no canal Eu vou morrer Tio Eu vou morrer Eu vou morrer Chega, vai Senta lá Ô gente, sério Senta lá Vamos, vamos encerrar aqui então Deixa o professor rico Se inscreve no canal E deixa seu like Fiquem drogas Fiquem com rico do É... Não, não tomem o que eles tomaram hoje Porque eles são terríveis Não Encerra o vídeo pra mim Não toma dor Não esqueça de deixar o like Não esqueça de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho E dá cola pra ela Não precisa Isso, me dá cola assim, sabe E ativar o sininho pra tá... E vir fazer um negócio pra ela também E vir fazer um negócio pra ela também E vir fazer um negócio pra ela também Obrigado Sandra Obrigado gente Até mais Tchau Tchau